A companhia do ator Juliano Casarreia, obrigado pela sua presença de Vuntural. O que foi Peter Pan na sua vida e agora para essas crianças? Ah, eu tenho lembranças muito bacanas do primeiro desenho animado da Disney e daquela versão com Robin Williams, Dusty Hoffman. Sempre foi uma história que me cativou muito, que eu gostava de ouvir em casa, pedia para contar de novo, via de novo e também desde pequeno já fui aplicando neles. Então não vai ser o primeiro contato com a história não. Eu acho muito bacana a história, cheia de simbolismos, né? O crocodilo com o relógio, que é o tempo, o tempo inteiro no nosso ralço, né? O Peter Pan, que é a criança que nunca amadurece. O Capitão Gancho, que é a visão do mundo dos adultos, é cruel com o gancho. Então eu acho uma história riquíssima e tomara que a gente continue contando ela, lendo e relendo sempre. É, e que por isso que agrada tanto as famílias de tantas cartas de tarde, que fala do lado existencial do seu nome. Não sei se ele é verdade, é uma peça profunda, né? E tem também aquele filme muito bacana com o Johnny Depp, que ele faz de escritor. Ah, lembro. Tem também aquele ator menino, que hoje em dia já está grandão, mas eu sei o nome dele, mas é um arraso menino com um olhar banhado de bondade, assim. Então é isso, todo sucesso para o espetáculo aqui. Vida longa do Peter Pan, que mora na terra do nunca, não vai envelhecer nunca. Juliano, um projeto de profissionais, quer adiantar o novo primeiro? Então, esse sábado agora eu começo os ensaios da próxima novela das nove, Amor de Mãe, que vai ser com Regina Cazé, vou fazer filho da Regina Cazé. E já sei que temos um grande elenco, a direção é do José Vila Marinho, o texto da Manuela Dias. Estou super empolgado, vou para voltar ao ar. Fiquei mais tempo fora do ar do que eu gostaria, estou feliz de contar. E a tua presença no cinema brasileiro é sempre marcante. Algum filme que eu já senti a estrear agora, depois de cantos que você tem? Tem dois filmes que eu fiz, tem dois filmes que não saíram ainda. Um se chama Dentes, que é um suspense, que a gente rodou em São Paulo, história se passa em São Paulo. E o outro é o Infantil, onde eu faço um pirata, eu faço o Pirata da Perna de Pau, no Clube de Fantasminha, que vai ser o primeiro Infantil 3D do Brasil, eu acho que deve sair até o final do ano, já tem um tempo que a gente fez, mas como tem fantasmas, eventos especiais, demora para fazer a pós edição, então também a pós produção. Então são esses dois que estão na fila aí, vamos para o cinema. Valeu, obrigado, William. Obrigado pelo carinho.